Fala negado, FX aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez trazendo mais um vídeo da nossa série de League of Legends E hoje eu trago pra vocês o que é um herói tanque ou off-tanque Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma build básica pra todos os shars tanques E falar um pouco o que é o shar off-tanque, porque muita gente não sabe a diferença entre tanque e off-tanque Então, vamos ao vídeo Fala negado, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de League of Legends E dessa vez eu trago dicas de heróis tanques e off-tanques Bom gente, essa partida que vocês estão vendo é uma partida que eu acabei de gravar com um amigo meu, o Jock Ele jogou muito bem comigo, a gente fez uma partida muito boa E, bom, primeiro eu queria falar pra vocês sobre os heróis tanques, né Que eu tô usando no momento aí, eu tô usando o Volibir, que ele é um shar muito bom tanque E eu vou deixar uma build básica pra todos os shars tanques aí, no final do vídeo, tá Bom, o objetivo do shar tanque é levar o time pra frente, ou seja, receber os danos pelo time O exemplo básico é quando o time tá querendo destruir uma torre inimiga e não tem nenhum minion pra tankar a torre Então, quem vai fazer esse trabalho, né gente? É claro que vai ser o shar tanque, né Bom, os heróis tanques eles são usados pra isso porque ele tem uma grande taxa de defesa e de vida Então fica bem mais fácil esse trabalho ser feito por eles do que ser feito por um shar AD, né Que seria um shar papel, né, que tem pouca vida e uma grande taxa de ataque E com certeza ele acabar morrendo, né, o cara que faz isso seria meio burro, né Bom, os shars off tanques eles são praticamente tanques, né Ele também pode ser feito com tanque ou o shark não é tanque, né Por exemplo, o Volibir, ele é um shar tanque, mas ele também pode ser feito shar off tanque É, são chamadas, essas, essas, né, tank, off tanque, né, são builds, né, que são pra esses determinados shars Bom, o off tanque, ele é usado mais pra matar, digamos assim Ou seja, ele tem o objetivo de, né, quando tem uma TF, ele bater nos caras igual os outros shars AD ou AP Só que, é, quando não tiver o shar tanque por perto ali É, ele vai lá e tanca a torre ou ele começa o TF, né É, e são, são, são muito usados pra isso, né Os shars recomendados dessa semana, é, tanques que eu recomendo pra vocês começarem a jogar, né, com o shar tanque É o Amumu e o Nunu O Nunu, ele é mais usado pra fazer off tanque, né Mas ele é um off tanque, digamos que, AP, né Porque ele usa magia, né, é bem melhor você usar magia Porque a ult do Nunu é muito forte O time inimigo, eles, eles estavam com o Nunu E ele tá, ele, sorte que ele não feedou, né Que o cara, ele, começar a matar os outros É, nosso time, ele tava muito forte, né Tava muito bom, então, não deu pra eles dessa vez Haha, somos muito foda É, também, assim, que eu, que eu queria falar pra vocês, né O Amumu, ele é um shar um pouco difícil de se jogar, né Porque as skills dele, é, meio que, digamos, é, suicida, né Porque ele vai pra, ele vai, né, pra frente, né, dos inimigos Acaba atordoando eles, mas isso é um pouco ruim, né Porque, é, o Nunu, ele tá sozinho, vai querer fazer isso e é meio burro, né Não seja um shar suicida Isso que eu quero dizer pra vocês É, essa partida, como eu já disse pra vocês, a gente jogou muito bem Aí, agora, a gente tá levando o dragon, né, que, que é, essa espécie de dragão Que ele dá dinheiro pro time, mas a gente não tava precisando A gente só matou por, por luxo mesmo, né É, mas, era mais isso aí, galera, que eu queria tá trazendo pra vocês Lembrando que no final do vídeo, agora, é, vai tá aparecendo aí pra vocês duas builds É, uma build é básica para o shars tanks E outra build é uma build pro tweet, que é um shar, que tá liberado essa semana Ele é um shar AD, e ele é muito bom, eu uso ele bastante, eu recomendo bastante pra vocês E, ele é um shar que ele é usado pra ficar no mid, né Mas também pode ser jogar, é, jogar com ele no top ou em bot, né Mas eu recomendo você jogar com ele no mid, porque, assim, você consegue mais dinheiro E farmar mais, é, farmar mais tranquilo, né A gente deu um GG muito bonito agora, espero que vocês vejam até o final esse vídeo, né Estejam vendo, se você tá vendo esse vídeo É, até aqui, só pra, só pra confirmar que você viu esse vídeo até o final Comenta, é, antes de você fazer um comentário sobre o vídeo Comenta, é, xuxa, barra, o comentário sobre, é, que você quer fazer sobre o vídeo É, bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Era isso que eu queria trazer pra vocês, um pouco sobre o Shares Tanks e Off Tanks Semana que vem, é, o, as dicas, né Dos personagens, vai ser do Shares AD Então eu vou tá falando um pouco pra vocês sobre o Shares AD Que são o Twitch, né, eu vou tá jogando com ele pra vocês Pra mostrar um pouco Esse kill muito lindo que eu fiz agora, fica olhando o próximo Mas, aprecie o final da partida E no final, logo logo vai ter aí pra vocês mostrando um pouco da, da, das builds, né Do VoliBear, né, ou tanto como builds básicas pra todos os Shares Tanks E do Twitch, né Então, gente, beijunda, um beijo melado na bunda Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.